Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre o meu canal meu canal se chama Ivanise Dionísio, Ivanise com S, Dionísio com Z e eu falo sobre kefir, eu ponho bastante receita sobre kefir kefir de leite, de água, kombucha, sucos detox, beleza, bem-estar e muitos artesanatos em geral, tá bem? tudo feito com muito amor e muito carinho pra vocês então é isso, quem não é inscrito ainda, se inscrevam é só clicar no botãozinho vermelho que tá aparecendo aqui ao lado, que já fica inscrito se puder, compartilhe com seus amigos, seus familiares assim vai estar ajudando o meu canal e vocês vão estar todo dia recebendo uma novidade, uma receita nova, tá? então é isso, que o Espírito Santo faça morada em nossos corações e que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada lar e alcance a cada família muito obrigada, Deus te abençoe e até o próximo tchau, tchau